Não tem como a gente continuar lá, né? Porque não sabe se ele pode voltar atrás de mim. Medo, insegurança, desespero. São palavras usadas por essa jovem para descrever a perseguição que vem sofrendo na cidade ocidental. Segundo a Carla, o acusado é um vizinho, que alega ter transtornos mentais. A perseguição começou em novembro do ano passado, após um desentendimento provocado por um vazamento no apartamento da família de Carla. Passou um mês, não resolveu, aí minha mãe foi falar novamente com ele. Ele falou que ia resolver, só que ele começou com agressividade para o lado da minha mãe. Aí eu fui interferir ele e falei, ó, a gente está passando por isso, não é porque a gente quer, é porque você não resolve. Ele já foi com agressividade. Meu padrasto foi falar com ele, ó, quando você quiser falar alguma coisa, você fala com o homem da casa. Aí, nisso, ele já ficou alterado, não sei o que aconteceu, ele já começou a gritar, apontar o dedo na cara do meu padrasto. Aí, nisso, ele já foi lá em cima e pegou uma faca para matar meu padrasto. Ele só não matou meu padrasto porque minha mãe segurou ele. Desde então, a jovem não teve mais paz. Para onde vai, tem que estar acompanhada pela mãe ou pelo padrasto, com medo de ser atacada pelo perseguidor. Ele sempre falava algumas coisas, tá com medo, a mamãe veio buscar. Então, assim, a gente nem saía na porta de casa. Eu parei de fazer academia porque quando eu ia para a academia, ele ia me perseguindo, ia até o portão, me seguia. E, assim, as falas dele é que pode chamar a polícia, que eu não vou ser preso. Ele estava lá fora com um pedaço de pau. Nisso, ele já veio com o pau para cima do vizinho e começou a bater no vizinho falando, deixa minha vida em paz, deixa minha vida em paz. Ele começou a correr e pulou o muro. Depois disso, a gente saiu de casa, a gente, inclusive, já alugou uma casa para a gente morar e a gente deixou a nossa casa lá. A Carla já registrou dois boletins de ocorrência contra o suspeito e, na delegacia, descobriu que o perigo é bem maior do que imaginava. Quando procurou a delegacia de polícia, a Carla descobriu que o suspeito já tem várias outras ocorrências registradas, diversos boletins. Alguns por ameaças, outros por agressões. Aqui, na cidade ocidental e também no Jardim Engar. Lá, ele teria agredido a funcionária de um supermercado. Na última segunda-feira, a Justiça de Goiás emitiu uma medida protetiva, obrigando o perseguidor a manter distância de Carla e da família dela. Posteriormente, ele será intimado dessas medidas protetivas, diferente da prisão prevista no Código de Processo Penal e, posteriormente, será interrogar. Caso ele venha novamente a perturbar a vítima, Carla, ou outra pessoa, então, aí a gente vai proceder à representação da prisão preventiva desse suposto autor. O stalking é o termo em inglês que define esse tipo de crime. A expressão significa caça à espreita, vigiar, pastorar ou perseguir alguém lhe tirando a paz. No Brasil, o crime de perseguição pode render uma pena de seis meses a dois anos de prisão, além do pagamento de multa. A situação vivida pela Carla é muito mais comum do que se imagina. É necessário esses fatores todos serem devidamente apurados para que nós possamos ter uma investigação eficaz e que redunde efetivamente numa ação penal. É um crime que talvez nós tenhamos mais notícias nos últimos tempos, especialmente porque é uma sociedade que cada vez as pessoas estão mais expostas à sua maneira de viver.